Mas e se o cara foi muito sortudo e nasceu debaixo de uma macieira? Ele vai tomar uma maçã na cabeça. Já não é pobre? Ele tem uma maçã. Tá, ele tem uma maçã. Caralho, que viagem é essa? Talvez. Coisa de louco. Mas que se dane. E eu fiquei na cabeça. Aí um dia eu falei pro meu irmão, falou assim, o Jô, vamos montar uns bezerros aqui em casa? Aí eu comecei a montar em bezerro, pensar na zaca leiteira do meu pai, nem pular com aquelas porra velha lá, mas eu montava em cima com as vacas, caí coro, a zaca do pai no dia tá tudo cansado, nem nem dava mais. E os bezerros tudo loucos. Nós chegava o corno daqueles bezerros montar, aí caia tombo, virava os netelos, ralava. Aí um dia um amigo meu falou, bicho, ó, por que você não vai... Eu falei assim, ó, eu tô montando um bezerro lá em casa, bicho. Falei pro cara, encontrei ele. Não, vai, vamos num treino. Eu falei, num treino, bicho. Num treino, não tá em boa mesmo, você seguir é uma profissão, bicho. É legal, bicho. Olha, rapaz, o que dia que tem treino? Avisei mais dois, três amigos meus lá e nós foi. O Nildão, o Didi, o Marção lá e nós foi. Aí nós chegou um dia lá pra nesse treino e no rodeio não tem negócio de boi pequeno, grande, gordo, pequeno e mago. Não tem esse negócio, bicho. Se tá ali é porque vira na casaca. Aí na hora do treino, bicho, o pau torando assim, meus amigos quase morrendo na cabeça daqueles boi. Eu pensei, nossa, chegou minha vez, bicho. Agora fodeu. Mas que se dane, tô nem vendo. Aí eu falei assim, eu quero aquele mais pequeno lá, bicho. Mais dessa grossura, um satanás de um boi pequeno lá, bicho. Rapaz, Juju, por Deus, ô Vasco, olha, aquele boi pulou comigo. Ele não chegou a dar um pulo direito. Se desse um pulo, tinha matado. Eu soquei a cabeça no chão com o chapéu ficou. Aquela miséria no chão, assim, bicho. Enroscado no chão. Rapaz, eu levantei dali, nunca mais eu piso nesse negócio de arena de rodeio, bicho. Mas o que que era? A gente, quando eu estudava, era muito competitivo na escola. Eu competia. Quem comia mais na sala, quem corria mais, só não competia pra tirar a nota mais alta. Porque isso aí eu já sabia que era impossível.